E as polícias civil e militar fizeram e estão fazendo operações aqui em Pouso Alegre, região, desde a noite desta segunda-feira. Dia dos Namorados teve grande operação, muitas viaturas, até helicóptero, Pegasus, sobrevoando a cidade de Pouso Alegre. É operação preventiva realizada pela polícia militar, a operação fecha batalhão, quando todo mundo vai para a rua, então diversos pontos tinham viaturas da polícia, tinham policiais para fazer essa fiscalização, fecha batalhão com esse objetivo então de fiscalizar diversos pontos da cidade, locais estratégicos, ao mesmo tempo que é uma ação preventiva de coibir a criminalidade, é também de fazer com que a população tenha essa sensação de segurança, porque às vezes não basta estar seguro, é preciso ter a sensação de estar seguro. Então esse tipo de operação também tem esse objetivo. Durante essa operação, de acordo com a polícia militar, foram feitas 81 abordagens em veículos, 19 deles vistoriados, 2 removidos, 4 autuações por infrações de trânsito, além de uma pessoa presa. O helicóptero Pegasus ficou sobrevoando a cidade durante um bom período com aquele grande farol do helicóptero Heratandrade, assustando algumas pessoas, achando que era grande a operação de algo maior, mas era mais uma operação preventiva sim. Nesta terça-feira também foi lançada uma operação de coleta seguro. O objetivo é a polícia fazer uma operação em diversos municípios, no caso da área do 20º Batalhão aqui de Pouso Alegre, em 26 municípios, incluindo Pouso Alegre, principalmente nas localidades, propriedades que têm coleta de café. Sabemos que o café é o principal produto agrícola aqui da nossa região e infelizmente visado por criminosos, por isso a polícia faz essa operação também que vai se estender ao longo da colheita do café. Mais detalhes sobre essas operações na matéria que está publicada no nosso site terra do mando.com.br